Se Peter Pan crescesse, seria uma pessoa como qualquer outra? Ele esqueceria de toda a magia e até que pode voar? A terra do Nunca Nunca. Onde? É, cresceu mesmo. Mas seu arquirrival tem planos pra ajudá-lo a lembrar. O gacho voltou. Meu Deus, as crianças. Só você pode salvar seus filhos. Sábado, 2h10 da tarde. Um clássico. Que esse sim nunca envelhece. Pra onde estamos indo? Vamos lá! Hulk, a volta do Capitão Gancho. Na sessão de sábado.